A partir de hoje, trabalhadores informais podem solicitar o recebimento do auxílio emergencial fornecido pelo governo. Os três pagamentos mensais de R$ 600 vão estar disponíveis para os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais. Sobre esse assunto, quem tem mais informações é a nossa repórter lá em Brasília, Paula Cuenca, que fala com a gente agora ao vivo. Paula, a previsão é que esse dinheiro esteja na mão dos brasileiros quando? Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Olha, vai variar, mas para aqueles brasileiros que já estão no card único, que é aquele cadastro do governo federal para pessoas que estão em situação de pobreza ou... Esse dinheiro já deve começar a chegar a partir desta quinta-feira. O prazo dado pelo Ministério da Cidadania é de dois dias úteis para esse pagamento. A segunda parcela no final de abril e a terceira parcela no final de maio. Mas para os trabalhadores informais, para os desempregados, microempreendedores individuais, esse prazo vai variar. Isso porque essas pessoas podem começar a baixar hoje o aplicativo do governo federal, Caixa Auxílio Emergencial, para fazer o cadastro e então solicitar esse auxílio de R$ 600. Para isso, o data prévio ainda vai ter que confirmar todos os dados desses trabalhadores. Assim que os dados forem confirmados, então o prazo é de três dias úteis para que essas pessoas possam receber os R$ 600 ou na conta de banco público ou privado de preferência ou então em uma conta digital da Caixa que pode ser criada ali mesmo dentro do aplicativo no momento em que esse trabalhador faz o cadastro dele. Olha, esse dinheiro é muito bem-vindo, é claro, até porque da liquidez para o mercado as pessoas vão poder comprar os alimentos, de alguma forma auxilia o agro, mas esses R$ 600 também são interessantes para outras categorias do agronegócio, como operantes, agricultores familiares, caminhoneiros, pescadores. Isso porque existe um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, PL 873, que está pedindo para que esse auxílio seja expandido para essas categorias profissionais e tantas outras. Por que existe esse pedido diferenciado? É que nas regras que estão colocadas hoje, esse auxílio só pode ser dado para pessoas que em 2018 não tiveram rendimentos tributáveis acima daquele valor de R$ 28 mil e alguns quebrados que são o que o Imposto de Renda, a Receita Federal, pede para que a pessoa não precise declarar ali o Imposto de Renda de Pessoa Física. Então, com essa PL que está tramitando no Congresso, essa regra do rendimento tributável ela cairia e outras pessoas então poderiam ter um auxílio. Inclusive, pescadores poderiam continuar recebendo o seguro defeso e mais R$ 600. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados porque ele é de autoria do Senado. Só depois de ser aprovado na Câmara que então ele deve ir para a sanção presidencial. A expectativa é muito grande, mas é claro que pessoas que estão ligadas ao agronegócio que já se enquadram nas regras atuais podem fazer sim o cadastro no aplicativo e já solicitar esse dinheiro para que ele chegue o quanto antes. Obrigada, Paola. Ótima noite para você aí em Brasília. Até a próxima. Bom trabalho para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho